Wagner, se você tem que agradecer, começa agradecendo. Então, agradeço a todos os meus clientes, aos pais do cliente, porque eu tenho uma família inteira que compra aqui, né? É mesmo? Tem avô, pai, filho, neto, tem um monte de gente, né? Tem esse cliente, particularmente, que são clientes antigos, de 20 anos, clientes de 20 anos, que voltam pela segunda, terceira vez. Muito obrigado a clientes novos, a clientes que não ficaram... Bom, para todos os clientes, muito obrigado, agradeço. E não só os clientes, né? Porque esse ano foi um ano, particularmente, de dificuldade. Teve alguma dificuldade no começo, superamos as dificuldades. Então, eu tenho que agradecer também aos parceiros, né? Vários parceiros que nos deram essa força e que realmente, buscando uma solução. Porque a gente não adianta ficar reclamando da situação, né? Não tem que encontrar uma saída e tal. Então, é Sanco, por exemplo, Meneghel, o pessoal lá de Santa Catarina, nossos parceiros lá, fabricantes de salas em geral. Muita gente boa aí, que estava junto. Muito obrigado a todos. Olha, você está fabricando o conjunto estofado há 20 anos. É, há mais de 20 anos já. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Aí, na parte de sala de jantar, mesa de centro, lateral, os aques, você faz as parcerias... A gente faz as parcerias com o pessoal do sul do Brasil. Com outros fabricantes, exatamente. Do sul do Brasil. Tem também no interior de São Paulo, algumas pessoas do interior. Certo. As parcerias você faz sempre para quê? Por que você faz parcerias? Para justamente ter uma condição melhor para o cliente, né? Quer dizer, a gente procura juntar as vantagens porque a gente tem que procurar ter o melhor, né? Para ter um produto, por exemplo, uma sala de jantar compatível com as condições que a gente oferece no nosso produto, que é a nossa fabricação, que são os conjuntos estofados. Certo. Tá? Então, é isso aí. Foi um ano muito bom de grande aprendizado. Foi bom, sim. E para o ano que vem? Agora vamos falar do futuro. Ano 2000. Chegou. Está aqui. Ano 2000 vai ser excelente. Nós temos muitos produtos novos para lançar. Vão ter novidades em tecido. Vão ter loja também. Vão estar inaugurando loja logo no primeiro mês do ano. Vão estar inaugurando uma loja de ponta de estoque com uma variedade imensa. Em breve a gente vai informar sobre isso. Mas vão ter uma variedade de tecidos excelentes e para um preço que você não acredita. Não é preço de lançamento. É preço de que está saindo de linha, mas é coisa nova. É coisa nova. É coisa nova. Então, novidades. Eu falei para o ano que vem. Não, é esse ano. Já está aqui. Chegou? É esse ano. É esse ano aqui. Então, tá bom. Telefone para informações. Vamos lá. Marinho Móveis, 7209-1212.